E o que a Amazon enxergou? Ela falou assim, não, eu vou facilitar a devolução mais do que qualquer outra pessoa. Só isso, Zeca, fez com que os primers se sentissem muito mais seguras de comprar. Porque é real, gente. Olha só, se você comprou um produto e você não gostou, se você não pode devolver ele, você começa a reclamar na internet, você começa a reclamar disso em cada conta do produto, você começa a falar um monte de coisa e o negativo reverbera muito mais do que o positivo. E uma das grandes dificuldades do mundo e-commerce era o seguinte, um dos maiores medos era a questão da devolução. E hoje, cada vez mais, você está percebendo que as pessoas, os grandes mercados, cada vez mais abrem a possibilidade de devolução. A gente tem uma média de devolução de 1% a 5% e algumas empresas chegam a 10%. Só que é o seguinte, pelo percentual parece ser alto, mas se você não abre essa possibilidade de devolução, a quantidade de pessoas que compram de você, digamos, vamos colocar em número, seria 100 pessoas comprando. É só para a gente facilitar a coisa. E se eu deixo mais fácil as pessoas devolverem, 500 compraram. Se eu tenho 10% de devolução, eu aumentei no meu lucro líquido da coisa quase 100%, sabe? Que era uma coisa que as pessoas não viam isso. Como que a Amazon se tornou a marca mais valiosa do mundo? Primeiro, que esse ponto ela já entendeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.